A Constituição Brasileira completou 35 anos e nos trouxe estabilidade institucional, nos trouxe estabilidade monetária e inclusão social. A democracia é uma moeda com duas faces. De um lado, ela significa soberania popular, eleições livres e governo da maioria. E do outro lado, significa poder limitado, Estado de Direito e proteção dos direitos fundamentais. Essa dualidade é muito importante para entender o mundo contemporâneo e para entender que quase todas as democracias constitucionais têm no seu arranjo institucional um tribunal constitucional ou uma suprema corte, cujo papel, ou um dos seus papéis, é arbitrar as tensões que existem entre as duas faces dessa moeda, entre o governo da maioria de um lado e a proteção dos direitos fundamentais e do Estado de Direito, das regras do jogo do outro lado. Portanto, as democracias contemporâneas, elas são feitas de votos, tem uma dimensão eleitoral, elas são feitas de direitos fundamentais, é a dimensão em que atua o judiciário, e ela é feita de razões, que é o debate público que marca a vida nas sociedades democráticas. Portanto, supremos tribunais federais, as supremas cortes, cortes constitucionais em todo o mundo, elas existem para assegurar o governo da maioria, proteger as regras da democracia e defender os direitos fundamentais. A Constituição Brasileira, como todas as constituições democráticas do mundo, ela organiza o Estado, o Brasil é uma federação, ela reparte a competência entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, e ela tem uma carta de direitos. A Constituição Brasileira faz isso como todas as outras. Porém, a Constituição Brasileira faz muito mais. Ela cuida do sistema de seguridade social, ela cuida do sistema tributário, ela cuida do sistema de saúde, ela cuida do sistema de educação, ela cuida do sistema de proteção ambiental, ela cuida do sistema financeiro, ela cuida do sistema orçamentário, ela cuida da criança, do adolescente, do idoso, da mineração, do papel do Estado no domínio econômico e por aí vai. Portanto, a Constituição Brasileira trouxe para o seu texto matérias que, na maior parte dos países do mundo, são deixadas para a política. Ou seja, o constituinte tomou uma decisão. Ele tirou muitos temas da discricionariedade política do legislativo e trouxe para o espaço da razão pública das supremas cortes e do judiciário em geral. Qualquer pessoa pode gostar mais ou menos dessa opção. Mas foi isso que o constituinte brasileiro fez. Há um arranjo institucional que deu esse tipo de, eu diria, protagonismo e visibilidade ao Supremo. E faz com que a gente acabe decidindo algumas das questões mais controvertidas da vida brasileira. A gente decidiu, eu fiz uma listinha para a nossa conversa aqui. Uniões homoafetivas, pesquisas com células-tronco embrionárias, ações afirmativas para afrodescendentes, demarcação de terras indígenas, planos econômicos, proteção ambiental, interrupção de gestação, ataques à democracia, piso de enfermagem, regulação de mídias sociais, medidas sanitárias na pandemia, critério de reajuste do FGTS, direito das pessoas transgêneros, drogas, guerra fiscal, you name it. Portanto, a gente está sempre tomando alguma decisão que vai desagradar muita gente. Hoje ninguém sabe mais quem é líder do partido. Hoje a gente sabe quem são os ministros. A política acabou perdendo a capacidade de compor os seus conflitos. Exatamente por essa circunstância. E aí o que aconteceu? Começou-se a recorrer ao Supremo para resolver os conflitos da política. faça a incapacidade que tinha a política de resolvê-los. E aí o que acontece? Acontece que quem poderia tentar resolver e abrir o jogo fica mais satisfeito que o Supremo entre nisso porque ele não precisa se entrar nisso. Ou seja, dito de outra forma, no momento em que você faz um acesso ao Supremo, você está desprestigiando a solução da política. O que você está desprestigiando a solução da política? E aí o que você está desprestigiando a solução da política? E aí o que você está desprestigiando a solução da vida? Obrigado.